Música Beijo no ombro é a marca da minha música, né? Mereceu a tatuagem. E eu executar e representar ela foi... Porque, como é que se diz? Batou a química, né? Combinou, entendeu? Então, assim, eu amei. Tô amando. Cada vez mais, cantá-la. Música É, sempre. Às vezes tá calorzinho, a gente chega e fala Nossa, que calor, né? Gostoso. Mas depois, quando chega a noitinha, assim, parece que fica pior, né? Fica bem frio. Nada mais que tá ali no palco, ali, já o calor humano ali, me esperando, os fofões ali. E aí, então, não tem frio certo. É um frio desse, né? Mas chega na hora e esquenta tudo. Música Trabalhando é boa, gostosa. O Paranaguá também, o Paranaguá também ferveu, também, foi muito bom. E depois a gente vem na correria, vem brincando, vem conversando, pra não dormir, né? Pra ficar sempre alerta. Música Música Alô Curitiba, alô Pobofãs, grande beijo pra vocês, é isso aí ó, vamos ferver entendeu? Vamos lacrar, vamos pôcar, vamos esquentar tudo, não existe frio. Vamos lacrar, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL